O Fluminense No ar, ao claro sol, lutando em jogo Salve ao clube, alvinegro aclamado, e de regra Pavilhão, alve rubro, termulai, aquece Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Recobrai mais alento para as glórias Descobri o nosso esforço, se com graça Em torno do ideal viril De avigorar a nova raça Do nosso campeão de terra e mar Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar Entre os louros colhidos nas pelejas Recobrai Anguloso apregou ao teneiro O clarim O clarim Incidente da fama Mas da argila Uma robusta Pensadinha Salvemos todos com muita dor O pavilhão São Cristóvão, São Cristóvão Meu passado é tão belo O pavilhão do nosso amor O pavilhão, alve rubro, termulai, aquece O seu nome é pro nosso adorado Salve ao clube alvinegro aclamado E de recobrai mais alento para as glórias Descobri E de reais tradições são repleto O teu hino Por nós sendo entoado Por teu Salve ao clube dos mais mais antigos Que na igreja no céu é um acolhido As glórias e fama é sublime O esplendor Ninguém no clube se pertence A glória que não é pessoal Quem vence em campo O campo é o Fluminense Que é como a pátria Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Outro e color de coração Gol do clube Tantas vezes campeão Patina pela sua Flamengo sempre eu Vem de ser É meu maior É meu maior prazer Vendo brilhar Seja a regata Ele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção Vamos todos cantar de coração A cruz de mal A cruz de mal A cruz de mal É o teu pendão Tens o Vasco da gama Tua fama Assim se fez Tua imensa A cruz de mal A cruz de mal A cruz de mal A cruz de mal Me mata Tantas vezes campeão Patina pela sua Tem de torcer 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 Tem de torcer Até morrer Eu ouă Desculpe Eu vou te proszę